Fala piloto, beleza? Eu sou o Edson Luiz, mais conhecido por Mamute. Eu sou piloto de moto velocidade, criador do projeto de WatchBank e eu também sou advogado. E atendendo aí o pedido de alguns e-mails que eu recebi, hoje quem vai falar com vocês é o Dr. Mamute. Mas antes de mais nada, deixa um like no vídeo aqui embaixo, inscreva-se aí no meu canal do YouTube ou aqui na fanpage do Facebook e vamos lá. Você sabia que a Lei 12.971, de 9 de maio de 2014, agravou as sanções para quem comete infrações de trânsito? Isso inclui quem pilota motos de forma perigosa nas ruas e estradas. Bem, aqui entra o ponto central desse meu vídeo, onde eu quero tratar exclusivamente sobre o que toca aos motociclistas. motociclistas, pois desde lá, em 2014, essa medida bem subjetiva pode atingir diretamente quem está rodando por aí. Claro, eu quero acreditar que o intuito dessa lei é atingir realmente quem faz aquelas manobras exibicionistas, como sair empinando a moto na rua, disputar rachas, entre outras coisas. Mas existem algumas outras questões aí no meio que não ficaram bem acertadas. E também não estão muito bem descritas na lei e podem gerar uma interpretação que pode lhe causar aí uma grande dor de cabeça. Desculpe-me os agentes de trânsito, mas é que eu sei que a grande maioria deles não está capacitada sequer para rodar uma moto de alta cilindrada. Quem dera para avaliar se a manobra, por exemplo, de pêndulo é arriscada ou não. Mas vamos lá. É fácil achar vídeos aí nas redes sociais, como o YouTube e o Facebook, onde alguns motociclistas filmam as suas aventuras pelas estradas, muitas vezes aí próximo a 300 km por hora, e saem postando como se nada de errado tivessem feito. Esse é o tal do mula. Pois bem, há um princípio constitucional que diz que ninguém é obrigado a gerar prova contra si mesmo. Esse princípio é conhecido no meio jurídico como nemotenetur citetegere. É, nome bem complicadinho, mas é isso mesmo. Ele está consagrado pela Constituição, assim como pela legislação internacional, como um direito mínimo do acusado. Pois ele é um princípio fundamental a ser observado para a defesa de qualquer cidadão, seja onde ele estiver. Mas aí, quando o próprio criminoso vai lá e posta a prova do seu crime, não há advogado que o defenda. Esse é o tal do mula. Então, vamos a alguns casos concretos para melhor ilustrar essas alterações e o que isso implica aos motociclistas. Por exemplo, quando está você e seu amigo numa viagenzinha tranquila e de repente vocês estão em excesso de velocidade. Segundo essa legislação e segundo a interpretação de um agente de trânsito, ele pode entender que vocês estavam fazendo um racha. E aí, vocês vão ser enquadrados no sete três, o quadro de trânsito vão ter as CNHs apreendidas, motos apreendidas. E aí, vão levar uma multa gravíssima, né? Vão ter sete pontos da carteira e a multa é de R$1.915. Mas aí, dependendo ainda da velocidade que você está sendo flagrado, você pode responder o processo por direção perigosa. Não, Deus! Não, Deus, por favor, não! 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 Agora vem o que eu acredito ser o grande equívoco. Essas mesmas sensões podem ser aplicadas no caso de um piloto fazer uma manobra conhecida como pendulo em uma curva. E ela é equiparada a como se você estivesse empinando, derrapando, fazendo borrachão e até fazendo o famosinho cavalo de pau. Ao meu ver, é muito controverso, porque o pendulo nada mais é do que uma técnica para te dar segurança quando você está fazendo uma curva. Não tem nada a ver com uma manobra perigosa. Eu acredito que fazer uma curva sem ter o domínio da moto, essa sim pode ser uma manobra perigosa. E aí, a suspensão pode ser de dois a sete meses. E o condutor ainda terá que participar de cursos de reciclagem, ser aprovado em prova teórica para poder reaver o seu direito de dirigir e pilotar a sua moto. Também não adianta querer estar muito esperto aí e não entregar a CNH ou conduzir qualquer outro veículo durante esse período de suspensão sem habilitação. Pois aí a situação vai ficar muito mais séria. Pois passará a ser um caso de crime de trânsito, artigo 307, e de desobediência, artigo 330 do Código Penal. E aí vai mais sete pontos, mais uma infração gravíssima e mais R$ 574,62. E aí você ainda pode ter a carteira caçada por dois anos. E se houver envolvimento em um sinistro que cause morte ou lesão corporal, aí a coisa vai ficar muito mais complicada. Porque vai ser interpretado como um crime toloso, onde existe a intenção de cometer tal crime. E aí, meu amigo, você vai passar a responder pelo Código Penal e as coisas vão ficar bem mais graves. Esse é o tal do Mula. Eu acredito mesmo que talvez a intenção do lesionador seria de inibir qualquer tipo de prática que pudesse colocar em risco as pessoas. Mas deixando essa margem para a interpretação causa uma polêmica muito maior. Mas se você não quer ficar correndo esse risco de levar multa, ter sua habilitação apreendida, deixa a plenada de forma segura em um autódromo. Procure um bom curso de pilotagem, aprenda toda a parte teórica, estude. E aí sim, você vai para o autódromo, coloca todas essas técnicas que você vai aprender em prática. E aí você não vai correr risco nenhum com relação a isso. Aproveitando esse gancho, eu quero dizer para vocês que no final do mês de outubro e começo do mês de novembro, vai acontecer a High Performance Week 2, que é uma semana inteira de treinamento sobre pilotagem de moto totalmente online e totalmente gratuito. Então, se você não se inscreveu, clique no link que vai estar em algum lugar dessa página, seja embaixo, acima ou do lado. Então, inscreva-se, porque você vai ter a oportunidade de assistir em uma semana sobre técnicas de pilotagem online, onde nós, pilotos de moto na cidade, utilizamos as técnicas lá na pista, podendo trazer para você, para você utilizar também por segurança na rua, não correr o risco de levar uma multa, não correr o risco de ter a sua habilitação apreendida. E você ainda vai poder participar da promoção que vai dar um macacão réplica, igualzinho àquele que eu ando lá no campeonato brasileiro. Se você quer participar dessa promoção, clica no link que vai estar aqui abaixo, dê um like, marque seus amigos, inscreva-se no meu canal do YouTube e vem com a gente, porque na primeira edição nós tivemos mais de 12.490 pessoas participando e agora a gente vai ter, até o momento, 15.780 pessoas inscritas. Então, não fica de fora, vem comigo, vamos junto, um grande abraço e acelera!